E aí pessoal, pessoal nós vamos começar a fazer o embasamento dessa outra construção nossa aqui e a gente vai usar na primeira fiada uma fiada de empendabilizante vou colocar para fazer o assentamento da primeira fiada uma massa hidrofugada para evitar a umidade subir você já sabe que a gente usa rebotec então para cada saco de cimento a gente vai usar 4 kg então no caso eu vou fazer meio traço, vou fazer um traço, vou fazer meio saco de cimento eu vou usar 2 kg para poder fazer o assentamento somente da primeira fiada depois eu vou revestir o embasamento, ok? então está aqui o rebotec que a gente está usando, esse é o produto que a gente está usando e ele é adicionado na massa, então ele não é aplicado, não, ele é adicionado você vai adicionar água, vai adicionar cimento, vai adicionar o rebotec, vai adicionar areia, ok? e vai adicionar o aditivo plastificante, aí ou a cal, entendeu? é o que você adiciona, adicionando tudo isso você mistura e você faz uma massa hidrofugada para fazer o assentamento da primeira fiada você colocou quantos potinhos? vou colocar 4 né? então nós estamos fazendo o traço da seguinte forma meio saco de cimento, 6 latas de areia, 6 latas de areia fina 2 kg de rebotec e a gente está usando aqui 50 ml de plastificante, ok? a gente não está usando a cal, a gente está usando o plastificante 50 ml de plastificante então esse é o traço que a gente está usando para começar a fazer a nossa alvenaria então a primeira base da alvenaria, a base do embasamento está sendo feita com hidrofugante então toda essa base aqui pessoal aqui é a viga baldrame então toda essa base aqui da viga baldrame a gente vai assentar uma primeira fiada com o tijolo deitado dessa forma aqui, o tijolo vai ser deitado e essa base aqui então nós vamos aplicar a massa hidrofugada então em toda ela aqui, toda essa extensão a gente vai fazer vou mostrar para você daqui a pouco agora pessoal, a gente vai começar agora a fazer o embasamento a primeira fiada de embasamento a gente vai assentar ela nessa posição aqui nós vamos deixar um pilar aqui de 22 22 por 14 essa agamassa aqui que nós estávamos assentando essa massa aqui ela está hidrofugada então essa primeira fiada aqui que a gente vai assentar essa base aqui ela está com rebotec então toda a umidade que vier da viga e tentar subir não sobe pessoal então esse é o processo a gente vai levantar o canto aqui quanto a gente coloca aqui um centímetro de massa um centímetro e meio já é o suficiente pessoal para poder evitar a umidade por capilaridade ok aí você segue ok então nesse caso pessoal tanto a parte de baixo como essa parte aqui ela vai estar com o impedimento da água atravessar olha aí então a água vai chegar nessa base aqui e ela não atravessa os maiores problemas de umidade não são os que vem do lado positivo nem negativo o maior problema de umidade é a umidade que sobe do solo então essa umidade que vem aqui que é ascendente que é uma umidade por capilaridade ela vai chegar nessa barreira aqui ela não vai atravessar para a minha alvenaria e como o meu tijolo ele está rejuntado a emenda do tijolo também não vai atravessar depois o próximo passo vai ser revestir essa base aqui a lateral somente a lateral por quê? porque essa parte aqui já está protegida então a parte de baixo está protegida então eu vou proteger só a lateral aqui porque o meu contrapiso vai ficar mais ou menos aqui então esse aqui fazendo dessa forma a gente resolve aí todo o problema de umidade de uma construção nessa parte na parte de baixo ok? então aí é um é um ponto importante aonde você deve trabalhar para resolver o seu problema de umidade na sua construção pessoal o traço aqui a gente usou para um saco de cimento 4 kg de produto para fazer a base para um saco de cimento 4 kg do produto como eu estou fazendo um traço de meio saco de cimento então estou usando 2 kg por cada traço ok? e aí você mistura normalmente areia cimento água e o aditivo plastificante que você usa tá certo? então pessoal está aí mais uma dica importante para você como proteger a sua base desde o início para que você não tenha problemas futuros um abraço do seu amigo Josias e até o próximo vídeo fui! e aí Se inscreva no canal.